Foi um julgamento longo, com muitos embates e divergências. O resultado final apertado mostrou como o TSE estava dividido até o último momento. A sessão foi retomada depois das três da tarde para um momento decisivo do julgamento de quatro dias. O voto dos outros seis ministros. O vice-procurador-geral eleitoral surpreendeu o plenário ao pedir que o ministro Admar Gonzaga fosse impedido de julgar a ação por ter atuado em 2010 como advogado de Dilma Rousseff, que é ré na ação. Eu gostaria de ir aqui com a mais respeitosa vênia ao ministro Admar Gonzaga de arguir o impedimento de sua excelência, considerando que sua excelência foi advogado da senhora Dilma Rousseff, representada neste processo. Aquela campanha estava contaminada tanto quanto esta. O presidente Gilmar Mendes reagiu duramente, alegando que o TSE estava sendo pego de surpresa pelo pedido do vice-procurador. Esse fato não é conhecido do Ministério Público neste momento. É preciso que o Ministério Público assuma o seu papel e respeite o tribunal. É preciso. Não se pode agir coagindo o tribunal ou fazendo jogo de mídia. Nunca faltei com respeito para o tribunal. Sempre atuei baseado no princípio da lealdade institucional. E é bom que seja assim. Muito exaltado, o ministro Napoleão Maia usou parte da sessão para repudiar o noticiário de imprensa que, segundo ele, tenta comprometer sua reputação ao vinculá-lo a interesses da empreiteira OAS e da empresa JBS. Gilmar Mendes tomou a palavra e, antes de suspender a sessão, acusou o Ministério Público de vazamentos ilegais. Esse tipo de prática, doutor Nicolau, contribui para esse tipo de ambiente que se está criando. São duas coisas totalmente diferentes. Não são diferentes porque esses vazamentos que se fazem, sabe-se de onde vem. Se conhece bem a fonte e tem se alimentado de um modelo de chantagem para o judiciário. Retomada a sessão foi a vez do voto de Napoleão Maia, que rejeitou a acusação de abuso de poder político e econômico contra a chapa Dilma Temer por falta de provas. É por isso, por exemplo, que se diz, em dúbio ou pró-réu, para a comunidade é melhor absorver um sujeito culpado do que condenar o inocente. Essa é uma garantia de nós todos. Não é só da presidente Dilma, não é só do professor Temer. O direito de ser processado com justiça, de ser julgado com critério, de ser avaliado dentro da realidade do que ele foi imputado. Fora disso, é o arbítrio, é o episódio, é a invencionice, é a perseguição. Gilmar Mendes voltou a investir contra o Ministério Público. As instituições, elas têm que se conter. Elas não podem usar os poderes do Estado como se fossem selvagens. O Estado de Direito não comporta soberanos. Num longo voto de mais de uma hora, o ministro Admar Gonzaga, recém-indicado para o TSE por Temer, citou depoimentos para sustentar que não há prova robusta e indiscutível de que o dinheiro desviado do esquema da Petrobras financiou a campanha de 2014 da chapa Dilma Temer e rejeitou a ação. Ausente a prova da vinculação necessária entre os contratos ilícitos no âmbito da Petrobras e o aporte de recursos na campanha dos representados por meio de doações oficiais, não reconheça a prática do abuso em decorrência do fato em análise. Com o placar em 2 a 1 pela absolvição, outro novato no TSE, o ministro Tarcísio Vieira, abriu o voto avisando que excluiria de seu julgamento a fase Odebrecht e sustentou que os depoimentos prestados ao TSE não vinculam os desvios na Petrobras à eleição de 2014 e também votou pela absolvição. Malgrado tenha sido ouvido o número expressivo de testemunhas na chamada primeira fase da instrução, contabilizando-se mais de 40 depoimentos, não houve qualquer confirmação categórica acerca da utilização de propinas de contratos de empreiteiros vinculadas a Petrobras para abastecer a campanha de 2014. O primeiro dos ministros do Supremo que integram o TSE a votar foi Luiz Fux, defensor da inclusão no julgamento das provas do caso Odebrecht. Ele acompanhou o relator pela condenação. Até as pedras sabem que o ambiente político hoje está severamente contaminado. E a hora do resgate é agora. Rosa Weber confirmou as expectativas e também votou pela condenação da chapa, empatando o julgamento em 3 a 3. Diante da existência de prova nos autos de muito mais que isso em valor de propina doado ao partido, até 2014, eu entendo impossível, na mesma linha do voto do ministro Hermann, separar na conta do partido o que era e o que não era propina. A essa altura, por volta de 8 da noite, o julgamento chegou ao seu ponto crucial. Coube ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, dar o voto de desempate. Vou acompanhar os votos do ministro Napoleão, do ministro Tarcísio, do ministro Admar. É muito fácil dizer, ah, caça-se o mandato. Declara-se a ineligibilidade de Dilma Rousseff e caça-se o mandato de Michel Temer. Não tentem usar a mão do tribunal para resolver crise política. Não se aproveitem desse tipo de situação, porque o tribunal não é instrumento. Antes dos votos dos outros seis ministros que vimos agora, o relator Hermann Benjamin votou pela caçação da chapa Dilma Temer. No quarto dia de julgamento, o relator Hermann Benjamin passou mais de quatro horas lendo a decisão dele. O ministro disse que estava convencido, por meio de provas e depoimentos, que houve abuso de poder econômico. E ao final concluiu. Meu voto é pela caçação da chapa presidencial. Segundo o relator, a prestação de contas da então presidente Dilma e do então vice-presidente Temer foi conjunta, e que por isso a chapa deveria ser caçada. No Brasil nós elegemos uma chapa que está irmanada, unida para o bem ou para o mal. Por muitas vezes, o ministro Hermann Benjamin leu trechos literais do voto que o ministro Gilmar Mendes deu em 2015, o que causou constrangimento em plenário. Naquele ano, Gilmar Mendes fez um voto duro, pedindo a impugnação das contas da chapa Dilma Temer e defendeu que a chapa fosse investigada. O voto de Hermann Benjamin foi baseado nas revelações do caso Odebrecht e também nas provas apresentadas pelo casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Marcelo Odebrecht, ele não herdou só uma empresa, ele herdou uma cultura de propinas e sofisticou esta cultura de propinas. O relator afirmou que o esquema chegou a pagar propina de 150 milhões de reais para a chapa Dilma Temer em 2014, mas foi interrompido pelo ministro Admar Gonzaga, que reclamou não ter tido acesso ao voto do ministro. O ministro Fuchs saiu em defesa de Hermann Benjamin. Como diz o ministro Gilmar, nós não somos de Marte. É razoável a prudência do relator em evitar de todas as formas, sem nenhuma imputação a nós, um eventual vazamento de um pronunciamento judicial de uma causa tão importante assim da República.